Ah, eu não vou falar pra você que não dói, porque eu vou estar mentindo, a contração dói, mas o que é essa tal dessa contração? Pra que ela serve, né? Quando a gente começa a entender tudo isso, a gente fala assim, tudo bem, dói, mas tem um objetivo pra tudo isso. E serve pra que mesmo a contração? Vou contar pra você. Aqui é um bebezinho, isso aqui eu levo em todos os meus encontros pré-natais com as mulheres, tá? Isso aqui é o útero, e aí isso aqui, opa, isso aqui é a pelve, né? O tal dos ossos da bacia, que a nossa vovozinha falava. Tá bem macio esse aí. Esse aqui, queria que o meu fosse assim, porque o bebezinho escorrega por baixo. E aí tudo isso fica encaixadinho aqui. Ai meu Deus. E aí essa tal dessa contração, o que que é? É esse útero bonitinho aqui, que é um órgão todo muscular, contraindo pra poder fazer esse bebezinho sair. Como se estivesse se expulsando, como se as paredes desse estúdio estivessem fechando pra expulsar a gente por algum lugar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E aí durante a nossa gestação, quando a gente tá grávida, a gente tem uma tal de contração de treinamento. E aí olha só como é importante a informação, Felipe, as mulheres têm contração de treinamento desde o começo da gestação. Que o que que é? Uma contraçãozinha desse lado, uma desse lado, que é o útero, dando um treinamento pra esse bebê. Falando, ó, um dia você vai sair daí, meu. Você vai parar, você vai parar. Exatamente. Um dia você vai sair daqui. Então contraia um pouquinho de um lado, a nossa barriga fica meio dura assim, a gente quando a disposição sai e tal. Uma contraçãozinha aqui. Às vezes essas contrações de treinamento, mais pro final da gestação, elas começam a ficar um pouco mais ritmadas. E aí tem mulheres que vão pra maternidade nesse momento. Ai chega lá, meu joelho, olha pra você e diz, você não tá em trabalho de parto não. Só que ela, Felipe, uma questão assim estrutural até de sistema, ela não vai conseguir sentar. Você vai falar assim, ó, meu bem, é assim que funciona, é só uma contração de treinamento, você precisa ter ritmo de contração pra você voltar, você precisa estar em trabalho de parto ativo. Ela não vai ter esse tempo. Porque em nenhuma maternidade irlandesa nascem nove bebês por ano. Ué, caramba. É bebê demais, tem dias que nascem, o dia mais busy desse ano lá na National Maternity Hospital, nasceram trinta e sete bebezinhos um dia. Caramba. A gente não tem equipe, não tem estrutura pra poder acolher as mulheres como a gente gostaria, né? O irlandês tá trabalhando direito. Então tá trabalhando direitinho, viu? Não só o irlandês, o brasileiro também, porque o que tem de mulher brasileira tendo bebezinho. Olha aí, é povoar a irlanda aí. Sim, mas diga aí. E aí é muito importante essa questão da informação, né? Então essas contrações vão acontecendo por aqui pra dar uma treinadinha, pra mostrar pra mulher também o que tá acontecendo. E aí vem a contração do parto, que acontece aqui em cima. Então esse útero vai contrair, empurrar esse bebezinho aqui pra baixo, pra poder fazer o tal do cérvix dilatar. Que todo mundo fala, ah, teve tantos centímetros de dilatação e tudo mais. Esse tal desse cérvix fica aqui embaixo, né? E a contração vai empurrando, 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 esse cérvix vai dilatando pro bebezinho poder nascer. E aí pra que serve toda essa contração? É só pro bebê nascer? Não, essa contração é muito, muito, muito importante pra maturação desse bebê. Então a gente sabe que o bebezinho tá lá dentro e a cada dia, a cada semana eles se desenvolvem muito dentro do útero. Muito mais do que aqui fora, né? Se a gente pensar que uma gestação mais ou menos com cinco semanas é um bando de célula. E aí com oito semanas você já consegue ver a silhueta de um bebê. Olha só como muda, né? É o tamanhozinho de um grão de arroz com três, quatro semanas e é o tamanho de uma blueberry com seis semanas. Então cresce muita, muita, muita coisa. Muito rápido, né? Muito rápido, desenvolve muito. Então nesse finalzinho o bebezinho já tá mais pronto. Essas contrações vão ajudando a liberar um hormônio do bebê chamado cortisol, que vai ajudar no amadurecimento do pulmão, por exemplo. Então bebês que nascem de parto normal têm menores chances de ter problemas respiratórios, por exemplo. Olha só. E aí essas contrações vão ajudando esse bebezinho também a fazer esse pulmãozinho funcionar. no tônus muscular, né? Porque a contração vai apertando o bebezinho, o bebezinho vai tentando usar pra lá, né? Preciso me acomodar aqui melhor. Alguma coisa tá acontecendo. Então esse bebezinho vai nascer mais forte. Então tem muitos benefícios pra mãe e pro bebê. Amamentação, inclusive, né? Muitas coisas. Tá tudo interligadinho ali, tudo junto. Não é só pra sentir dor. De forma alguma, de forma alguma. E essa dor, ela é tão diferente de uma dor de dente, por exemplo, né? Porque a dor de dente começa a doer hoje, ai, só fica pior e pior e pior e não tem um intervalo, por exemplo. E a contração não, ela é boazinha com a gente. Ela vem, contrai aqui esse bebezinho, a gente sente dor por mais ou menos uns 40 segundos, a contração vai embora. E você sente uma enxurrada de hormônios maravilhosos, de endorfina, de astrocínio. Você sente um super bem-estar por alguns minutos, que é esse intervalo. E depois vem uma outra contração com bastante dor por alguns segundos. E depois outro intervalo, e mais um pouquinho de dor, um pouquinho mais de intervalo. E assim o trabalho de parto vai progredindo. Então, essa história da carochinha, da prima, da vizinha, que ficou 30 horas sentindo muita dor no trabalho de parto. Será que ela ficou 30 horas sentindo dor? Ou ela não sabia interpretar a contração? Pode ser, pode ser. Às vezes ela começou a contar essas 30 horas da primeira contração. Que às vezes nem era essa efetiva aqui em cima, que é a mais forte, que dura mais tempo. Às vezes foi só uma contraçãozinha de treinamento, e ela, ai, olha, são 7h40, nossa, começou o trabalho de parto. E aí demora mesmo pras contrações irem aumentando com força e tudo, até esse bebezinho nascer. Mas você entende também, né? Porque se o marido chegar lá e falar, ah, não, isso aí é contração de teste, aí pronto, aí vai ser, né? Vai tomar uma resposta. Vai, e com razão, né? E com razão. A gente tem um bebê de 3kg, 3,5kg na barriga, que vai sair por lá, e então a gente merece todo o brilho do mundo, nesse caso. É, não, eu entendo. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.